E aí 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 Mas nossa meu Deus E aí E aí E aí E aí Let's go My boss Let's go É velho, não tem jeito de parar o Xuxa careca não Com moral velho Vocês não tancam eu velho Então toma aí Mais um, então toma De qualquer forma já tá pago né Vamos ser sinceros né mano Já tá pago né velho Beleza, tá pago Tá de porra Já tá bom velho O FF agora você tá de brincadeira Olha eu tirei tanta coisa no FF Aí tá bom, tá bom Eu tirei tanta coisa no FF Aí não pode clamar não O que é isso aqui O que é isso aqui 10% de redução de todo o dano Moleque esse vendaval Vem forte tá Eu coloquei um Que ontem um normal Ai Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoins.com.br E aí